Sim, Senhor, te adoramos, sim, Senhor, declaramos que o Senhor é o nosso Deus, nos submetemos a Tua santidade nesse lugar, submetemos o nosso coração para ouvir o nosso Pai, o nosso Aba, declaramos que ninguém é maior do que você, Senhor. O nosso amigo, Santo Espírito, sim, deixa ele pegar você por dentro. Vem me aquecer os corações, vem me aquecer, Senhor, vem com cura e todo o Seu poder. Vem me manifestar os Teus sinais, sim, o que dizer, o que fazer quando Ele vem? Vem, aqui, mais que ser bem-vindo, nós Te desejamos outra vez. Vem, aqui, mais que ser bem-vindo, nós Te desejamos outra vez. Vem, aqui, mais que ser bem-vindo, nós Te desejamos outra vez. Vem, aqui, mais que ser bem-vindo, nós Te desejamos outra vez. Meu amado, meu amado Jesus, como eu Te amo, como eu Te quero, Tu és o meu amor maior, Solta o leão que está aí dentro, Tu és o meu amor maior. Solta o leão que está aí dentro, libera o leão que está aí dentro. Sim! Tu és o meu amor maior Eu sabia que você vinha, Jesus Eu sabia que você estava aqui Quando ele veio aqui, Senhor Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Se outra vez aqui Tu és Senhor, meu amor maior Meu amor maior Jesus, tu és o meu Tu és o meu amor maior, Senhor Meu amor maior Meu amor maior Tu és o meu amor Libere toda a unção que está na sua vida Libere a unção sobre esse ambiente Tu és o meu amor Nada se compara a Ti Nada se compara a Ti Nada se compara a Ti Jesus, meu amor maior Meu amor maior Meu amor maior Declaramos isso a Ele que nada Nada se compara a Ti 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 Como não ser grato Pegue a sua Bíblia comigo, querido O que dizer O que fazer Quando Ele vem Quando Ele vem aqui Por mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Sim Aqui Pegue a sua Bíblia comigo Diga para quem está do seu lado Deus vai pegar você por dentro aqui hoje Teu povo Clama-te mais Você nunca mais Você nunca mais vai ser o mesmo Fala para Ele Nunca mais Diga para Ele Então diga Se você então não quer isso Então é melhor você sair agora Porque Deus vai te pegar aqui por dentro Faz de novo Faz de novo O teu povo Não diga para alguém que está do seu lado Diga Ele está aqui Diga não o trate na terceira pessoa Ele está agora Aqui Agora Ele está Emmanuel 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 está presente Deus conosco Emmanuel Abra a sua Bíblia comigo No Salmo 25 O que fazer quando Ele vem Nós te desejamos outra vez Nós te desejamos outra vez Como na primeira vez Como o primeiro beijo Como eu sentia o primeiro abraço Quero sentir outra vez O primeiro toque As primeiras palavras As primeiras palavras Está difícil de pregar aqui hoje Se joga essa mão para cima E dá glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Como eu te amo Glória a Jesus Como eu te quero aqui neste lugar Senhor O que dizer O que fazer quando Ele vem Aqui Não dá para fazer nada Juninho Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Salmo 25 Diga para o irmão que está de chegar Não vou ir agora Espere um pouco Meu amigo Jesus Salmo 25 E o verso de número 12 Diz assim Qual é o homem que teme ao Senhor? A este Lhe ensinará O caminho que deve escolher A sua alma Repoljará na prosperidade E a sua descendência Herdará a terra O segredo do Senhor É para aqueles que o temem A este Ele Lhes fará saber A sua Aliança A estes Conhecerão A sua Aliança Eu quero usar este texto Se assente um pouquinho Por favor Obrigado Senhor Pega a tua palavra E eu me submeto A tua palavra E a tua presença Me ajuda A pregar aqui Nesta noite Que eu queria mesmo Estar jogado Neste tapete Algumas coisas Pertencem só a Ele E uma delas É toda honra E toda glória Algumas coisas São inegociáveis Do Senhor Algumas coisas Deus não Negocia E pra mim A unção É diferente Da glória A unção É uma habilidade Que Deus dá Pra você Trabalhar pra Ele Então Ai Quando a unção Vem Você consegue Fazer coisas Que você não faria Sem a unção Mas a glória É diferente Da unção A unção É quando Deus É Deus Através de você Mas a glória É quando Deus É Deus Apesar de você Quando Deus Não precisa de você Pra fazer nada Quando Deus Só diz Senta-te aí A minha direita E eu vou pôr Os inimigos Aos estratos Dos seus pés Então eu vejo Que hoje é uma noite De glória Não se trata De unção E quando o Senhor Está ministrando Nós muitas vezes Não conseguimos Ministrar Por isso que Quando eles Terminaram o templo De Salomão A Bíblia diz Que os sacerdotes Queriam ministrar E eles não conseguiam E eu sempre achei Que era tanta glória Que os sacerdotes Não conseguiam ministrar Era como se Deus Estivesse dizendo Vocês não dedicaram A casa pra mim? Vocês não disseram Que agora esta casa Está dedicada ao Senhor? Como você dedica Uma coisa pra mim E não me deixa trabalhar? Como você me dá algo E não deixa eu ser Deus? Então quando nós Dedicamos alguma coisa Ao Senhor Quando a gente diz Deus a minha vida é tua Então por que ele não pode Fazer o que ele quer Na minha vida? O que fazer Quando ele vem Aqui O que fazer Quando Deus diz Você não deu pra mim isso? O que você está querendo Fazer agora? Então hoje não é uma noite De unção, irmãos Hoje é uma noite De glória É o cabode De Deus que está aqui Não são teofanias É o cabode É o peso Do seu caráter É o peso Da sua glória É o peso Da sua unção Sim Por isso a qualquer momento Deus vai pegar você Onde você estiver E vai reposicionar No seu chamado Na sua vida Dá que a sorrome A andorrome A qualquer momento Deus vai estabelecer Vida na sua vida Como nós estamos No segredo do coração É tão interessante Que Deus fala Em Provérbios 4, 23 Ele diz Sobre tudo que deves guardar Guarda o teu coração Porque é dele que procede As saídas da vida Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Aqui Alguém disse O Senhor vai fazer algo novo Sabe que eu tenho aprendido Que o Senhor está fazendo Algo novo de novo Porque tudo que Deus faz novo Ele está fazendo de novo A ideia de Deus Nunca foi levantar Uma nova geração A ideia de Deus Sempre foi levantar A próxima geração Porque toda vez Que Deus tem que fazer Algo novo É porque a geração Anterior falhou Nós estamos Num processo De transferência De transição De passar um legado O que é um legado? Legado é uma herança Remida É uma herança Sem dívida Por isso nós Os pais Estamos sendo Remidos pelo Senhor Para deixar uma herança Remida Para os nossos filhos Por isso Tiago Seu pai andou Você vai correr Seus filhos vão voar Em nome de Jesus Amém? Seu pai andou Você vai correr Seus filhos vão voar Está havendo Uma aceleração Na nossa nação Irmãos Nós precisamos Acordar Nós precisamos Acordar Para isso Nós precisamos Acordar Para isso Deus está Se movendo E nós precisamos Continuar Ouvindo a Deus Porque a gente Está às vezes 20 anos Com uma revelação E está dizendo Não, mas Deus Falou há 20 anos Mas Ele está falando ainda E se a gente Para de ouvir a Deus A gente não Continua fazendo O que Deus Mandou fazer Deus disse Abraão mata teu filho Abraão Foi matar o menino Quando Abraão Foi matar Ele disse Não, agora não Mata mais Se você não Ouve E continua Ouvindo Abraão tinha Matado o menino Mas Deus falou Mas Deus Continua falando Ele está Se movendo Por isso Nós devemos Conhecer E prosseguir E conhecer O Senhor Sabe por que Que eu estou aqui Hoje? Porque eu fui Profetizado Eu estou aqui Nesse altar Eu tenho 50 anos De idade E sabe Que eu descobri Que o sacerdote Depois de 50 anos Até as tarefas Dele no tabernáculo Mudavam Ele agora Ia começar A parar Os pavios Encher os candelabros E transcrever A lei Eu acho Que eu estou Nesses dias De parando Alguns pavios Enchendo O candelabro De muitos irmãos E transcrevendo A lei Eu estou aqui Porque eu fui Profetizado Porque alguém Profetizou Alguém liberou Sobre a nossa geração Amém irmãos Eu sou A quarta geração De crentes Da minha casa Da minha família Por parte de pai Meus bisavós Eram presbiterianos Foi Talvez a primeira Ou a segunda Família A se converter Ao Senhor Na cidade Da região de Camboriú Ali em Santa Catarina Meu bisavô Morreu Meu pai Não conheceu ele Ele morreu Com 48 anos Foi assassinado E o meu avô Então Criou seus irmãos E Depois Os meus pais Também É Eram cristãos Meu pai Foi líder de jovem Da igreja presbiteriana Meu avô Ajudou A construir igreja Depois Meus pais Casaram Eu sou o primogênito Da família Da minha casa Nós Fomos criados Desde criancinha A servir ao Senhor Nós brincavamos De culto A nossa brincadeira De criança Era fazer culto Era o culto Em casa E na igreja E na casa De um bom presbiteriano De um bom batista Ou de um bom assembleano Sempre tem um devocional Na casa do meu avô Ninguém comia Sem primeiro Adorar o Senhor Meu avô Era aquele homem Que adorava Orava pelo almoço De joelho Talvez se ele Tivesse vivo Hoje você ia chamá-lo De tradicional E as vezes As pessoas Perguntam pra mim Pastor Você é tradicional Ou você é pentecostal Porque as vezes Eles veem a gente De terno e gravata As vezes veem De calça jeans E tênis Aí eu fico Meio confuso Porque eles querem Nos enquadrar E colocar uma prateleira Aí diz Você é tradicional Ou você é pentecostal Eu digo Meu filho Eu sou integral Eu não faço mal Pros peteca E nem pros da tradição Eu sou Né Eu sei falar Paz e graça Eu sei falar Shalom Eu sei falar Eu sei falar A paz do Senhor Sem falar A paz de Deus Sem falar Aí mano É nós Amém Terra É terra Tem um cara Que foi profetizar Lá no meu Foi um que disse Terráqueos Verdade Ele estava profetizando Ele falou Terráqueos Então deixa eu te falar Então deixa eu te falar Diga para o irmão Que está do seu lado Você pode rir Que a glória Não vai embora Não Diga para ele Você pode rir Você pode chorar Porque no ambiente Onde Deus habita A gente chora de rir Quando eles leram As escrituras Depois da reconstrução Da cidade Do muro Havia um povo Que chorava E havia um povo Que se alegrava Então Lágrimas Desde que não sejam De rancor E alegria Fazem parte Da congregação É o som da igreja É som de avivamento Irmão O som de avivamento É lágrimas e risos Amém Por isso que a Bíblia é clara Ela diz Chora com os que choram Se alegra com os que se alegram Aleluia Eu já tive o privilégio De fazer um velório De manhã E a noite E um casamento Com o mesmo terno De noite eu estava chorando Com a família ilutada E dizendo Meu Deus Que dia terrível Perdemos um irmão E a noite Fazendo um casamento Dizendo Que noite abençoada Que glória Os irmãos ficam olhando E pensam Esse pastor é meio Bipolar Mas não É porque Esse é o sentimento Da igreja A gente precisa aprender A lidar com as nossas emoções Amém Porque a gente criou Um padrão Que cara feia É sinônimo de santidade Se alegra aí Crente Então nós somos criados Então nós somos criados na igreja Irmãos Escolinha dominical Revistinha Inário Lendo Na presença do Senhor Ensinando A orar pelo alimento A orar para ganhar as coisas Mas quando eu fiz Treze anos Para quatorze Meus pais se separaram Meu pai foi embora De casa É E nos deixou Era Minha mãe e eu Mais dois irmãos Eu tinha treze anos O Ulisses tinha dez E o Júnior tinha quatro Hoje nós somos três pastores No ministério Mevan E o meu pai Congrega com a gente Porque se os pais Não convertem O coração dos filhos A profecia diz Que Deus não perde viagem Os filhos converterão O coração dos pais Você Muitos de vocês Estão aqui Para dar continuidade A sua geração E eu me lembro que Quando Depois que eu me converti Eu aprendi a fazer uma oração Que eu entrava no inferno Entrava no inferno Pela oração Porque Jesus Quando ressuscitou Foi aonde? Ele desceu E pregou aos espíritos Eu ia no inferno E dizia Satanás Eu quero tudo Que a minha família Gastou com prostituição Eu quero todo O dinheiro de volta Porque eu sou herdeiro Que o meu pai Gastou com imoralidade Que a minha família Gastou com coisas indevidas Eu vim aqui pegar Porque eu sou um homem Geracional Eia Na eternidade O tempo que define A eternidade É o Kairos Não é o Kronos Então na eternidade Não há passado Nem presente Tudo está no estado Do ser É agora Então Nós precisamos entender Que nós somos eternos Por isso que as nossas escolhas Afetam para sempre O nosso destino Minhas escolhas Vão afetar meus filhos Vão afetar minha geração Posterior Então meu pai Então meu pai foi embora De casa E com 13 anos Eu caí Com 14 para 15 anos Caí no mundo das drogas Começou com um cigarrinho E depois uma bebidinha E depois um namorico E até E fiquei 14 anos Fora da presença De Deus Eu não tenho prazer De falar isso Não tenho prazer nisso Mas eu quero Eu quero Deixar Uma coisa aqui Escrita Na sua memória No seu coração Que um homem Que é selado Por Deus Irmãos Quem tem um selo Quantas noites Eu passei Vendendo drogas Cantando Vindo da igreja Pastor Jorge Eu ficava lá Cantando Vindo da igreja Glória pra sempre É o cordeiro De Deus E os caras diziam assim Mas isso não é música De crente Eu digo Mas eu sou crente Eu falava uma coisa Pra eles Que eu não entendia Mas hoje eu posso Entender pelo espírito Eu dizia pra eles Assim ó Drogado Satanás pode ter A minha mente Mas nunca terá Meu espírito Porque o meu espírito Não reconhece Outro Deus Ele só reconhece O Deus que Sobrou É por isso Que no inferno Não tem adoração É por isso Que no inferno Não tem adoração Porque o homem Que vai ao inferno Vai no espírito E o espírito Não reconhece Outro Deus Satanás podia Ter a minha mente Podia ter Minhas vontades Os meus desejos Podia ter Os meus vícios Mas não podia Ter o meu espírito Quando batia A saudade Do Abba Quantas noites Irmãos Eu passei Drogado Numa esquina Vendendo cocaína E cantando E cantando o hino Da igreja Por isso que até hoje Eu não desisto De ninguém Deus me ensinou Paulo disse Paulo disse A ninguém conhecei Segundo a carne Quando você olha Para uma pessoa Não procure defeito Nelas Porque senão Você age Quantas noites Depois Nesse meio tempo De 14 anos Até 28 anos Eu me casei Casei com a Iracy Nós temos Quatro filhos Temos a Pâmela A Bruna A Pâmela É minha filha De solteiro Eu fui pai solteiro Com 18 anos Eu namorei uma jovem E Ela engravidou Eu tinha 18 anos Ela tinha 19 Dois doidos A Pâmela nasceu De 7 meses Cabia dentro De um sapato meu Nasceu com 1,2 kg E ela ficou 30 dias No hospital Para pegar peso E só diminuía Minha mãe então Foi no hospital Precisava de alguém De um pouco mais De juízo Minha mãe foi no hospital Assinou um termo De responsabilidade E trouxe a Pâmela Para casa Quando a Pâmela Tinha 6 meses Então eu conheci A minha esposa Iracy Terça-feira Nós fizemos 30 anos De casados E eu disse para ela Eu sou Sou pai solteiro E Doido Só que a Iracy Não sabia Que eu usava drogas Porque na realidade Eu comecei a me envolver Com tráfico pesado Depois de casado Pela necessidade De ter dinheiro Ela não sabia Que eu usava drogas A gente Se casou Namoramos Noivamos E casamos E depois Irmãos Um amigo meu Da minha cidade Ele Era amigo De infância Naquela época Ele estava sendo procurado Pela polícia E Um dia Ele Numa fuga Da polícia Eu passei de carro De madrugada Com o caminhão Do meu pai Do meu avô Ele Eu pedi uma carona Eu botei ele para dentro Salvei Salvei ele Digamos assim Da polícia E a gente ficou Mais amigo ainda Então como ele era Traficante Ele Me botou no negócio Com ele Esse moço Já morreu A gente está Na eternidade Levou nove tiros Na cabeça Eu já tive situações De risco Uma vez Eu estava numa casa Que a polícia Cercou a casa E eu estava lá dentro Só eu estava no banheiro E tinha um monte de gente Meu Deus Era uma Uma zoeira só E eu só escutei os tiros E Eu dentro do banheiro A polícia começou A invadir o terreno A casa onde nós estávamos Eu me dobrei No chão Fiz uma oração Drogado Diz Jesus Não deixa eu preso Eu não vou aguentar Jesus Eu sei que eu estou fazendo errado Me ajuda Irmãos A polícia foi atrás Daqueles moços Que saíram todos Pulando o muro Eu embarquei Na minha moto E fui embora E Deus guardando E guardando Eu nunca fui algemado Nunca Eu sei que Eu não tenho orgulho Nenhum de falar isso Eu só estou querendo dizer Para você não desistir Dos seus Dos seus filhos Do seu marido Hoje eu trabalho Com recuperação O Mevan Começou numa casa De recuperação Depois a gente Abriu uma igreja Eu trabalho Com pessoas Viciadas em drogas Em Santa Catarina Nós temos Uma casa Temos dois sítios Uma casa De recuperação E o outro sítio Para pessoas Com problemas mentais E quantas noites Irmãos Quantas noites Até que um dia Eu não aguentei mais Depois de nove dias Sem dormir Para quem conhece armas Eu peguei uma arma Uma 357 Que eu tenho em casa Botei na minha cabeça A minha esposa Pulou em mim Arrancou aquela arma Da minha Da minha mão Eu drogado E eu comecei a chorar Era assistindo Um programa Evangélico De madrugada Na televisão Por favor Invista na televisão Era assistindo Um programa De madrugada Na televisão Fazendo uma oração E ela Se ela não tivesse assistindo Ela não tinha visto Que eu estava com a arma Na mão Eu estava com a arma Sentei na cama Num momento de desespero Porque havia uma guerra interior Espírito e alma Quando eu botei a arma assim Ela avançou na minha mão Arrancou a arma Escondeu Eu chorei Ela me abraçou Choramos Mas eu esperei ela dormir Quando ela foi dormir Eu tinha ainda Talvez umas 30 gramas De cocaína em casa Eu comecei a usar droga A noite inteira E eu tive uma overdose Aí ela se acordou E eu estava me passando Na sala No sofá Jogado Ela foi até Começou a gritar Dentro de casa Quem sabe aquela máquina De lavar roupa De madeira Lembra daquela máquina De lavar roupa Quem tem ainda Aquela mangueira Que você puxava água Da torneira Para botar na máquina De lavar roupa Lembra? Ela pegou aquela mangueira E começou a me bater Irmão, eu vim para Jesus Apanhando de mangueira Até a gente brinca lá na igreja Com as mulheres Que ela diz Quando teu marido Está incomodando muito Ela diz Compre um pedaço de mangueira A minha esposa É uma guerreira Você vai conhecer ela Você vai amar ela A ira se é Sem palavras E aquela noite Aí ela começou a me bater Eu comecei a vomitar E botei tudo para fora Nós ficamos conversando Até de manhã Uma hora da tarde Algumas pessoas disseram Tem uma irmã ali Que ora Você não quer ir na casa dela Orar? Eu disse Orar? Não, mas eu estou legal E nessa época Eu nem falava mais Eu fazia assim A minha voz era assim Porque Eu tinha um câncer Na preula do pulmão Diagnosticado Eu falava assim Caia pedaço de coisa De dentro de mim O hálito era terrível Aí me levaram Eu pesava 54 quilos na época 1,83m com 54 quilos Imagina De frente eu estava de lado De lado eu já tinha ido Parecia um berimbau E aí me levaram Quando eu entrei Irmã Jacira É o nome dela Ela já está na eternidade também Ela olhou Eu virou a cabeça assim Começou a chorar E disse Filho Eu estava te esperando Eu disse Me leva daqui Essa mulher é louca Porque Eu fui criado na igreja Permiteriana Né irmão E aí agora Tinha uma mulher Dizendo que estava Me esperando E começou a profetizar Essas coisas Eu não conhecia muito Essa mulher começou A estender o dedo Para mim E disse Eu estava te esperando O Senhor Vai te levantar Na terra O Senhor Isso foi dia Primeiro de dezembro De 1995 Uma e quinze da tarde Vai fazer vinte e dois anos Agora dia primeiro de dezembro Ela disse O Senhor vai te levantar O Senhor vai te tornar Um missionário Você vai viajar Pelo mundo Deus vai te dar Um ministério de maravilha As coisas lindas Vão acontecer E eu morrendo Da droga e do câncer Eu morrendo Irmão E a mulher profetizando Enquanto tem raiz Tem renovo Por isso que ele é a raiz De Gersé Porque enquanto tem raiz Tem renovo Meu irmão Aleluia O cheiro das águas A árvore brota de novo Irmãos Aquela mulher começou a orar Começou a escurecer tudo Na minha visão Eu caí de joelhos Tinha nove pessoas Naquela casa Era uma gritaceira Todo mundo pulando E gritando E eu não estava entendendo nada Eu só estava chorando Eu estava sentindo Muito quebrantamento Quando eu Me joguei no chão Escureceu tudo Eu não vi mais nada Eu só sei que Quando eu levantei A minha voz Voltou ao normal E nunca irmãos Eu prego Todo dia O evangelho Dificilmente Você vai me ver rouco Se você me ver rouco Um dia É porque eu dormi mal Aquela noite Nunca Quando eu acordei Eu fui impactado Porque eu tinha sido curado Minhas costas Não estavam doendo Eu disse O que a senhora fez? Ela disse Deus te curou agora Você precisa aceitar Jesus Deus quer começar algo Na sua vida Eu disse Eu quero Eu quero Eu quero agora Agora Irmãos Aquela mulher Aquelas nove pessoas Botaram a mão em mim Eu fui impactado Com a glória de Deus Eu voltei para casa Porque quando eu vendia drogas Eu vendia drogas Na frente da casa Na frente da casa do meu avô O seu Hermínio O seu Hermínio Quantas noites A polícia batia lá E eu batia na casa do avô Pulava o muro Pulava a cerca E dizia Abra a porta Abra a porta Casado já Casado já As vezes eu saia de casa Assim na quinta-feira E voltava na terça Ainda assim Não sabia onde eu estava Não tinha essas redes sociais Não tinha telefone Não tinha celular E quantas noites Eu dormi na casa do meu avô Só que tinha um problema Dormir lá Porque na casa do meu avô Eu tinha culto Todo dia de manhã Ninguém tomava café Sem cultuar a Deus Um devocional E aí o avô Pegava a bíblia Uma bíblia enorme Que ele tinha A avó o Inário A avó encostava-se na pia E ele começava Vamos abrir a palavra de Deus Vamos adorar Ele pregava E ele pensava Que tinha uma multidão As vezes estava eu Ele e a avó E um rapaz Que ajudava lá A fazer alguma coisa Eles diziam Estamos nesta manhã Reunidos para a glória Do Pai, do Filho E do Espírito Santo Vamos ler as escrituras E começava E demorava um tempão Para ler O Senhor é meu pastor Aqui diz que o Senhor É meu pastor Claro, acabou de ler Mas amém A avó pegava o Inário E diz Vamos cantar um hino Para louvar e glorificar Mas eles falavam Como se estivessem em um culto Para glorificar e exaltar O nome do Senhor Quero ser um vaso De benção Eu dizia Meu Deus Que coisa horrível Eu ficava ali Mas ele forçava a gente Você tem que participar do culto Eu dizia Tá bom Eu queria honrar ele Eu tinha dormido lá Quantas vezes Quantas vezes Eu vivia isso Só que depois Ele pegava na mão da gente E começava a chorar E começava a falar Todos os pseudônimos de Deus Eterno Soberano Magnânimo Magnífico Excelso Supremo Quando acabava Ele dizia Deus dos meus pais Deus dos meus filhos Deus dos meus netos Deus dos meus bisnetos Deus dos meus tataranetos Não tinha nada Não tinha bisneto Não tinha tataraneto Ele dizia Deus eu não vou sair da terra Porque eu tenho uma aliança contigo Eu não vou sair da terra Sem ver membros da minha casa Pregando a tua palavra Eu estou aqui Porque eu fui profetizado Eu estou aqui Porque alguém profetizou Sim Você não vai viver O que você lê Você vai viver O que você diz E aí meu avô Tinha me dado uma bíblia Em 1979 Quando ele estava na igreja Ele tinha me dado uma bíblia E quando eu saí da casa Da irmã Jacir Eu corri para casa E peguei aquela bíblia Que o meu avô me deu Eu disse para ele assim Jacir Olha a minha voz Ela disse O que foi? Eu disse Eu fui ali Me levaram ali para orar Eu sou de Jesus agora E hoje à noite Eu vou na igreja com eles Irmãos Eu peguei aquela bíblia Ele disse Que bom amor Eu fiquei tão impactado Eu cheguei em casa Eu dei as minhas armas Tudo Eu joguei no rio E eu tinha Porque assim A gente recebia Uma carga de drogas Vendia Uma carga por mês E aí Tinha uma semana Que você saia para receber Para depois Pagar Para poder vir de novo E eu não queria mais nada Eu não queria mais receber Eu não queria mais nada Eu queria Jesus Eu queria Ele Eu peguei aquela bíblia Que o meu avô me deu Irmãos Eu li ela em três meses Eu li a bíblia inteira Em cinco meses Eu li duas vezes Só que eu li E eu entendia Historicamente Geograficamente Eu comecei a me localizar Nas escrituras Eu comecei a entender Que o Velho Testamento Era a sombra do novo Eu comecei a entender Apocalipse Eu comecei a entender Os provérbios Os salmos começaram A saltar no meu espírito Irmãos Eu tenho coisas escritas Na minha casa Que eu não preguei ainda Eu tenho coisas escritas Que o Senhor Não me permitiu Publicar ainda Porque não é o tempo Eu não estou falando isso Para impressionar você Deus sabe Que eu estou falando Nesse altar Você olha para mim E às vezes você me vê pregando Meu Deus Que revelação Eu estudei até a oitava série Eu estudei a oitava série Esses dias Eu estava pregando em Londres Numa igreja Que tem uma faculdade teológica Eu preguei cinco cultos E eu falei no meio das reuniões Que eu nunca tive um diploma teológico Aqueles homens me chamaram no final E disseram Luiz A gente quer te dar um diploma Porque a gente reconhece Que você é um teólogo Você constrói teologia Me deram um diploma Eu tenho um diploma de Londres Lá em casa Nem sei o que está escrito Que eu não leio inglês Deixa eu dizer algo para você Aquele que começou Uma grande obra na sua vida Ele há de aperfeiçoar Até a vida do filho do homem Sim Sim Irmãos, eu fiquei tão doido Só que daí Eu tinha uma moto Kawasaki 850 Depois tivemos uma Teneré 600 Tínhamos automóveis E aí Como eu não fui cobrar A droga que eu tinha para cobrar E eu tinha que pagar E eu comecei a dar minhas coisas Não pode levar Eu fiquei doido Fiquei chapado E a minha esposa Mais doida do que eu Porque ela se converteu antes Ela começou há oito meses antes Ir numa igreja Perto da nossa casa Uma igrejinha de madeira Que depois eu fui líder De jovem lá Irmãos Eu estou te falando sério Sem brincadeira Deus sabe o que eu estou falando aqui Eu não preciso aumentar nada Eu participei de uma faculdade teológica Que eu fui convidado para ir embora Porque eles pregavam Eu dizia assim Posso fazer uma pergunta E eu perguntava Eles não sabiam responder Eu disse Eu sei a resposta Aí me chamaram Dizem Cara Você está atrapalhando a aula Eu disse Mas ele está ensinando errado Está ensinando errado Ele está dizendo uma coisa Que não está na Bíblia E aí eles me pediram Eu fui fazer Para ver se eu ganhava um diploma Irmão Eu não estou fazendo uma apologia Aos estudos Por favor Estude tudo que você puder Estude Eu estudo até hoje Eu leio todo dia Muita coisa Estou doido para aprender inglês Tentei na oração Não consegui Mas eu estou Estou doido para entrar em uma aula E aprender bastante Sim E aí A gente ficou pobre, pobre De marré, marré, marré Fomos morar de favor Na casa de um cunhado Meu cunhado tinha um cantinho Assim Tamanho desse altar aqui Era uma garagem Ele fechou a garagem Mais uma ridícula Que tinha atrás A gente morou ali Por dois anos e meio De favor Na casa do cunhado Minha esposa Foi trabalhar de faxineira Ela disse assim Para mim Amor Você não vai trabalhar agora Eu disse Como? Está na Bíblia Que tem que trabalhar Para sustentar a casa Ela disse Não, agora não Você vai se dedicar Às coisas do Senhor Irmão Se você não quiser ouvir O Espírito Santo Ouça a sua esposa Se ela estiver ouvindo a Deus É um perigo Minha esposa fazia faxina E trabalhou com muita honra E aí Com um mês de faxina Ela comprou Uma bicicleta Para mim Que eu pus O nome de Jaqueline Se tem o nome De alguém Jaqueline Aqui me perdoa Tá querido É porque Jaqueline Era uma moça É, tem a pastora Jaqueline Aleluia Era a minha Eu sabe como é que eu chamava Viatura do amor Eu mandei fazer uns cartãozinhos Viatura do amor O pastor Lapa Que é o vice-presidente Do Mevan Hoje Ele era meu amigo De infância E eu estava na igreja O pai dele havia morrido Ele veio congregar com a gente Lá na igreja Que eu era líder de jovem Que fui líder de jovem depois Aí nos encontramos E eu disse Cara Eu disse Luiz, o que é que você faz? Eu disse Cara Eu prego o evangelho Nas ruas Eu pregava nas ruas Pastor Jorge Eu ia para as ruas Como eu sabia Muita Bíblia Eu ia para as ruas Encostava na minha bicicleta Subia num banco de praça E dizia assim Assim diz o Senhor E declarava os salmos E declarava os provérbios Eu leio o provérbio Todo dia Tá aí uma boa receita Porque tem 31 provérbios Né? Todo dia Tem 31 dias no mês Quando o mês é 30 Eu leio os dois Todo dia eu leio E escolho 5 versículos Para meditar sobre sabedoria Todo dia eu leio provérbios E escolho 5 versículos E marco no meu coração Para meditar naquilo Provérbios É uma casa de pai Para filho Filho meu Filho meu Filho meu Filho meu Filho meu Filho meu Então eu ia para as ruas Eu ia para as casas de recuperação As casas de recuperação Tinha uma casa lá Que ela cobrava Para internar os meninos Como eu não tinha dinheiro Para colocar Eu fiz um negócio Com a casa de recuperação Eu disse assim Se eu trouxer 200 quilos De alimento Por dia Por meio Por semana Perdão Eu posso trazer um jovem Por semana Eles disseram Pode Sabe o que eu fazia Eu amarrei uma caixa de verdura Atrás da bicicleta Eu tinha 28 para 29 anos 29 anos eu já tinha Eu batia de casa em casa Que nem os testemunhas de Jeová fazem Você me vê na televisão Você me vê pregando na internet Ministério que não tem história É um conto de farda Primeiro Deus treina a gente Eu não tinha um diploma Mas eu tinha cicatrizes E quando você chegar na eternidade Você não vai ver um diploma Na mão de Jesus Você vai ver uma cicatriz Porque diplomas Sinalizam que você aprendeu Mas cicatrizes Sinalizam que você venceu Sim Sim Então fique tranquilo Ainda dá tempo Ainda dá tempo E eu batia nas casas E dizia assim Meu nome é Luiz Hermínio Eu sou da viatura do amor Você não quer ajudar Com o quilo de alimento No nosso trabalho Eu sou voluntário Na obra de Deus E a gente dizia Vai-te embora cara Sai daqui E a gente entrava Tomava café Eu já pregava o evangelho Em 1997 Eu levei 67 jovens De bicicleta Para a casa de recuperação Então não me dê desculpas Eu sei que dá certo Aí até encontrar o Lapa Quando encontrei o Lapa Na igreja O Lapa disse O que você faz Hermínio Eu disse Cara Eu dou Eu dou assistência Para as pessoas Que moram na rua Ele disse Tá, mas quanto é que você ganha Eu disse Nada Ele disse Cara, como é que você vive Eu disse Não sei Deus me chamou Lapa Lapa Eu vou ganhar o mundo Para Jesus Eu dizia Lapa Eu vou viajar as nações Eu já tive mais de 40 Eu digo Lapa Eu vou ganhar o mundo Para Jesus Jesus falou que Nosso ministério vai ser grande Ele disse Amém Luiz Amém Eu creio Foi a primeira pessoa Que acreditou em mim Fora minha esposa Aí eu disse O que é que você faz? Uma semana antes Eu estava com a bicicleta Na igreja Quando eu sentei assim O Espírito Santo Falou assim O terrível de você Orar Que depois Deus Começa a falar com você Porque orar até é legal Que você fala com Deus O problema é quando Deus Começa a falar com você E você ainda acha Que é o diabo Porque sempre que Deus fala Ele tira alguma coisa sua E aí Deus disse assim Para mim Começou a me dar a vida Da pessoa que estava na frente O Senhor falou Tá vendo esse cara Na sua frente? Ele é padeiro Ontem roubaram a bicicleta dele Dê a sua bicicleta para ele Eu digo Mas a minha esposa Está pagando a bicicleta ainda Dez reais por mês Ele disse Dá a tua bicicleta Eu dei Irmão, você é padeiro? Ele disse Sou Eu disse Pronto Lá foi a minha bicicleta A primeira coisa O primeiro veículo Que eu dei Foi uma bicicleta Irmãos Eu já ganhei Quarenta e cinco automóveis Na obra de Deus Eu ando num carro De cento e cinquenta Mil reais Eu não sei o que é comprar Um carro Eu moro num apartamento De dois milhões de reais Eu não sei quanto custou Eu não sei quanto custa Um relógio Pastor, é sério? É sério Quem anda comigo? Cadê os pastores? Tem algum pastor Que caminha comigo aqui? Pastor Júnior está lá Pastor aqui Os pastores estão aqui Estou vendo aqui Uma pastosada Que anda perto da gente Quem conhece a minha vida Sabe que eu vivo assim Eu fiz uma escolha Eu disse Deus O dinheiro compra Mas a unção ganha Eu quero viver No ganho Eu quero ganhar Eu quero pedir para o Senhor E ter o prazer de receber Irmãos Eu já ganhei Quarenta e cinco automóveis Mas eu já dei Quarenta e quatro Se você quiser saber A minha história Vai em Itajaí Você vai encontrar O taxista na rua Vai dizer O Luiz Hermínio Isso era doido Você vai na padaria O cara vai dizer O Luiz Hermínio Eu conheço O delegado Me conhece O juiz Me conhece O prefeito Me conhece Todo mundo Me conhece E Deus nunca Deixou eu sair de lá Porque quando Eu queria me converter Eu queria sumir de lá Você imagina Você está pregando Na sua igreja Na igreja que você Fundou ali Abriu E aí entra uma pessoa Que você se envolveu Com ela Eu moro numa cidade De duzentos mil habitantes Já imaginou? Eu já tive pessoas No meu corpo de obreiros Que eu fiz mal Para o filho dela Eu já tive No meu corpo de obreiros Pessoas que eu me envolvi Com elas De elas entrarem na igreja E eu chamar minha esposa Me ajuda E ela disse Calma amor Calma Eu digo amor De vergonha Eu já Eu já fiz o convite De pessoas Que eu me envolvi Que eu fiz mal Vieram na frente Aceitar Jesus Enquanto eu pregava E disseram assim para mim Eu te perdoo Fica tranquilo Vai em Itajaí Conhecer a gente Irmãos Naquele dia Eu dei a minha bicicleta E encontrei o Lapa Uma semana depois O Lapa disse O que você faz? Eu digo Eu faço a obra de Deus Com o que? Eu disse De bicicleta Quer dizer Era de bicicleta Mas agora não tenho mais bicicleta Ele disse Luiz Usa o meu carro Irmãos O Lapa foi trabalhar Dois anos e meio De ônibus E deixou o carro dele comigo Eu pegava na segunda E entregava na sexta Hoje ele é o vice-presidente Do ministério Todo mundo tem salário No meu van Fixo O Lapa não Hoje ele é vereador Na cidade E é um homem Sobrenatural Todo mundo no ministério Tem salário fixo O Lapa não O Lapa usa Quanto ele precisar Só que é claro Ele é um homem de Deus E ele não faz isso Porque foi a primeira pessoa Que acreditou em mim Que investiu E me deu alguma coisa Disse Ó Luiz Eu não tenho muita coisa Mas o meu carro Usa o meu carro Ele me deu um celular Um tijorola Daquele E fez uns cartãozinhos Para mim Viatura do amor Ele disse Luiz Vamos gravar um Vamos gravar um cassete teu Aí gravamos uma fita cassete Eu tenho lá em casa ainda Pastor Jorge No meu quarto de oração Minhas fitas cassetes Nós compramos um sítio Pastor De dez hectares Eu paguei ele Com fita cassete Está lá a casa de recuperação Lá em cima Tem uma cabana Uma cabana de oração Lá é o meu refúgio O meu lugar De andar com Deus Lá é o meu ambiente Quando eu estou mal na igreja Quando eu estou mal nas viagens Quando eu estou doido Para bater em alguém Para fazer mal para alguém Que o homem O velho homem Quer vir para fora Deus diz Vai para o sítio Aí eu vou lá para o sítio Começo a andar no meio Daquelas árvores Bater em árvores Correr Começo a gritar com Deus Porque de vez em quando Em Deus temos uns pega também Eu digo Se tu é macho Vem aqui embaixo Para ver se eu não te agarro Agora Você pensa que eu fico brigando com o diabo Não Eu brinco com ele Ele é o meu pai Ele me entende Só ele me conhece Só ele entende o meu coração Só ele sabe quem eu sou Só ele conhece as minhas mazelas As minhas tentações Só ele sabe Eu te amo Mais Sim Que ao meu ser Por isso não o trate na terceira pessoa Não o trate como se ele não estivesse aqui Ele está aqui Agora Ele veio para nos ressuscitar Quando ele foi ressuscitar Lázaro Marta se jogou na frente E disse Senhor se tu estivesse aqui Ele não teria morrido Jogou Jesus no passado Aí Jesus disse Ele vai ressuscitar Daí Marta joga ele no futuro Marta diz Eu sei lá no último dia Ele disse Não Marta Eu sou a ressurreição da vida Eu estou aqui agora Não leia a Bíblia como um livro de história Ou como um livro de esperança Leia a Bíblia como um livro de realidades Ele é Deus presente Deus de já Deus de agora Sim Ele está aqui Agora O Lapa deixou o carro comigo E nós começamos uma aliança Compramos a casa de recuperação Daí fui na casa dele Lembra daquela máquina fotográfica Que você tirava foto Aí ela já saia na hora Polaroid Polaroid Não é isso? Aí você sacudia a foto assim Né? Aí ele O Lapa me botou Uma roupa bonita assim Em mim Disse Vem cá Fica aqui debaixo dessa luz Aí eu fiquei debaixo da luz Assim Mas se eu mangi E aí ele tirou uma foto de mim E fez as fitas cassete E fez as fitas cassetes Das minhas primeiras mensagens Está lá em casa Uma caixinha Com as fitas cassetes E aí nós começamos E aí nós começamos Em segredo Salmo 25 Verso 14 Diz que o segredo do Senhor Minha menina Ela é pastora Lá em Portugal Se eu pensou Pastor Jorge Se Deus não tivesse entrado Na minha vida Minha filha poderia ser Uma prostituta Hoje Cara Se eu não tivesse entrado Na vida do Anderson Ele poderia ser Hoje Um Delinquente Minha filha é pastora Em Lisboa Nós temos uma casa De oração Lá Rafael é um menino Daqui de Belo Horizonte Da igreja do Cirilo A minha filha Vem fazer a escola Do clamor Com o Robortella Conheceu ele Com 18 anos Namorado Noivado E casado Hoje ela tem 32 anos Fez agora em agosto Está lá Com duas meninas Nossa filha Bruna Também Tem 25 anos Tem duas meninas O Anderson Nosso filho Tem uma menina E o Samuel Tem 11 anos Quer jogar no Barcelona As vezes eu Eu confesso pra você Assim As vezes eu paro E diz Deus como não ser grato Como não ser grato Como que eu posso Cobrar pra vir aqui Pra igreja gente Como Pastor Jorge Não 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 tem Não tem palavras Que Como irmãos Como não ser grato Como não acordar Todo dia De manhã E levantar as mãos Eu tenho o hábito Eu moro assim De frente pro mar Eu vou na minha janela E diz Deus Eu te amo Grandão Todo santo dia Que eu estou em casa Eu abro a minha janela Deus Eu te amo Grandão Eu aprendi isso Com o nosso pastor Alexandre Ele fará isso Eu digo Alexandre Eu vou copiar isso Isso é muito bom Eu vim aqui dizer pra você O texto que nós lemos Qual é o homem que teme o Senhor A este lhe ensinará o caminho que deve escolher Diga comigo direção Diga temor gera direção Se estáis sem direção É porque estáis sem comunhão Depois ele disse Sua alma repousará na prosperidade Irmãos Estou ocupado demais com Jesus Se a prosperidade me quiser Ela tem que me alcançar Porque eu estou correndo muito Todas as coisas estão vindo Estão me seguindo O Senhor me deu uma palavra Em 2011 Sobre a internet Eu estava em casa Eu tive um sonho O SBT Tinha ido lá Oferecer um programa de televisão pra gente Eu não tinha o recurso Nem pra pagar o aluguel da igreja Mas eu fiz uma cara de rico Eu disse Não, vamos pensar Vamos estudar a proposta Porque o dinheiro Não é meu Não é porque eu não tenho dinheiro É porque não vai acontecer Eu não trabalho com o meu dinheiro Não é porque eu não tenho na hora Significa que não vai acontecer Sim E aí quando eles foram embora Eu murchei a bola Eu disse Deus Só se o Senhor fizer mesmo Aí Deus me deu uma palavra Ele disse Luiz Você nunca vai pagar Um programa de televisão Fique tranquilo Desse jeito Eu disse É Deus Eu disse É Naquela noite eu tive um sonho Eu moro de frente do rio Assim da orla Do mar Que eu ia até na beirada do rio Eu mergulhava Eu ia no fundo do rio Batia no fundo E batia na minha perna Assim Voava pra fulano do planeta Eu olhava Sabe aquela imagem do super-homem? Eu olhava Eu olhava o planeta de fora E mergulhava no rio de novo E o Senhor disse Enquanto você tiver mergulhado no rio Eu vou mostrar você Para as nações E o Senhor falou Naquela manhã Internet Nós fizemos uma reforma Na igreja Compramos duas câmarazinhas Estão lá até hoje Só tem duas E o primeiro Dia 8 de fevereiro De 2011 Nós Colocamos o primeiro culto Pela internet Com as pregações Desse mané aqui E as pessoas Queriam me ensinar As luzes Ficam paradas Atrás do púlpito Isso Aí eu falava assim Eu disse Mas não consigo Tem um negócio Que fica mexendo E vai lá no meio Vamos pra você ver Os nossos pastores Tudo fazem assim Ela não é gente Quem conhece a gente sabe Pastor Juscelin Faz assim direto Pegou o tic Aí eles tentaram Me organizar Não deu Dizem Gente eu sou eu Esse cara aí sou eu Deixa eu ser eu Foi assim que Deus Me trouxe até aqui E nós colocamos O primeiro culto Pela internet Em 2011 Sabe o que aconteceu? Hoje o YouTube Paga pra nós Hoje todos os meses O YouTube põe Dinheiro Dólar Na conta da igreja Pelo excesso De vídeos Nós abrimos igreja Hoje nós temos Alianças em 24 nações Com mais de 550 igrejas Você está vendo Você está vendo Onde é que a gente está Já parou Luiz Pra ver O que Deus fez Em 17 anos Em 22 anos Mais 17 Com o Evã Você já parou Pra ver Luiz Como não ser Grato Como não acordar Todo dia E se render E se dedicar Como Não se render A Cristo Qual é o homem Que teme ao Senhor A este Lhe ensinará O caminho Que deve escolher Sua alma Repousará Na prosperidade Diga comigo O homem Que teme ao Senhor Tem direção E prosperidade Olha o versículo Seguinte A sua descendência Herdará a terra Sabe o que fala isso? Legado Legado É diferente De herança Herança É o que você Deixa para seus filhos Legado É o que você Deixa nos seus filhos O que você Deixa no coração Deles E estou falando De filhos Biológicos E espirituais E pra terminar Que pra mim Foi a palavra Que Deus me deu Pra vir nessa conferência Pra falar de mim Pra falar um pouco Do que Deus fez em mim E essa é a primeira vez Que eu sento assim Num lugar Pra contar O meu testemunho todo Pastor Numa igreja Eu sempre coloco Assim Que eu sempre No começo Tinha muita vergonha Mas essa é a primeira igreja Que eu chego E encontro Do começo Ao fim O verso De número 14 Diz o que? O segredo Do Senhor É para aqueles Que o temem A este Ele lhes fará saber A sua Aliança Sabe o que eu aprendo aqui? O homem que teme É o Senhor Tem direção Prosperidade Legado Segredos Do coração De Deus De Deus E aliança Por favor Se você se identificou Com essa palavra Posso fazer uma coisa Aqui pastor? Posso? Eu canto essa canção Por favor O que fazer Quando ele vem? Quando ele chega Na sua vida Quando chega O tempo de Deus Você não pesca É o peixe Que pula Dentro da rede Sim Não pode Se você está aqui Hoje Hoje meu pai Congrega comigo E sabe por que? Meu pai vai para a eternidade Porque Deus salvou O filho dele Meu pai Tem 72 anos No café de pastores Eu levo ele E sento no altar Senta aqui pai Eu honro meu pai Sem contar Que eu desejei Matar meu pai Eu fui curado De paternidade Depois De ser pastor Eu já puxei Faca Para o meu pai Já coloquei arma No pescoço dele Eu desejava Matar ele Porque ele tinha Acabado com a nossa vida Mas escute Uma pessoa Que é criada Sem pai Ela tem dificuldade De três coisas Direção Proteção E limites Toda criança Que era criada Sem pai Ela tem dificuldade De ver Deus Como pai Ela não tem senso De proteção Nem de direção Porque é o pai Que dá o destino Conselho qualquer um Pode dar Mas destino Só pai É que dá Eu fui criado Sem pai Sabe como é Que o Mevã É conhecido hoje Como uma casa De paternidade Sabe quem é Que administra O Mevã hoje Que é o administrador É o Anderson Meu filho adotivo E o Guilherme O filho adotivo Do Lapa Dois órfãos Cuidando de uma casa De paternidade Só Ele faz isso Mais ninguém Só Ele é poderoso Para fazer infinitamente Mais Do que pedimos E do que pensamos Segundo O Seu poder Que opera em nós Então se Deus Falou com você Nessa noite Você diz Eu quero isso Hoje eu quero liberar Se alguém Está devendo algo Para você No coração Na sua alma Que a sua lágrima Nessa noite Não seja de rancor Que seja de liberação Quando eu liberei O meu pai Em 2002 Eu já era pastor De uma igreja Eu já cuidava De gente E eu ainda Precisava liberar Meu pai Eu peguei o carro E fui na casa dele E pedi perdão Diz Pai Eu quero te pedir perdão E eu quero dizer Que se você Quando você envelhecer Eu vou cuidar de você Minha mãe mora comigo Hoje Deixa eu te dizer algo Hoje é uma noite De liberação O que fazer Se Deus falou com você Sai do seu lugar E vem aqui pra frente Vem agora Eu quero ministrar Como Ele vem É um tempo novo É um tempo novo Amém? É um tempo de aceleração Nós te desejamos Outra vez Aqui Nosso amigo Se você puder Dobrar os seus joelhos Eu ia agradecer muito Mas só se você quiser e puder Hoje é uma noite De liberação Então quando você vê Então quando você vê na televisão Apóstolo Luiz Hermínio Agora você sabe quem eu fui Mas você também sabe O que Deus é nas nossas vidas Eu quero orar com você agora Eu quero orar com você agora Vem manifestar os seus sinais O que fazer Sim O que dizer O que dizer O que fazer Quando Ele vem Vem aqui Sim O que fazer Quando Ele vem Talvez Ele está vindo Para algumas pessoas Mais que ser bem-vindo Talvez você nunca Confessou Jesus Com a sua boca Talvez você nunca Entregou o seu coração Para Jesus Hoje é um dia De liberação Na sua vida O que dizer O que fazer Quando Ele vem Aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Aqui Faz de novo Faz de novo Faz de novo Receba essa palavra Receba essa palavra Do seu Espírito Senhor Nós oramos Por essa noite E nós declaramos Senhor Deus Que os segredos Do teu coração Será liberado Da sua igreja Se nós liberarmos O segredo Que está no nosso coração Deus libera O segredo Que está no coração Dele Se nós liberarmos Os segredos Do nosso coração Deus libera Os segredos Que está no coração Dele Porque o segredo Do Senhor É para aqueles Que o temem O segredo Do Senhor É para aqueles Que o temem Meu Pai Se eu quero ouvir Meu Deus Se eu quero ouvir Senhor Os segredos Do teu coração Te clamamos Te clamamos A Pai E o que dizer O que fazer Quando Ele vem Aqui Mais que ser Obrigado.